Bora e CDs, o cara das bandas Eu não aceito o que você me fez Você disse que é fácil dizer, acabou e tchau Olho no olho, o coração é severa Veja nossos filhos, você vai me abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você disse que é fácil dizer, acabou e tchau Olho no olho, o coração é severa Veja nossos filhos, você vai me abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Melhores músicas Melhores músicas Ou você perto de mim Mas como tá ao vivo Tá ao vivo Itabaiana Em nome de Charutinho Produções Meu parceiro Ivan, rei do blindex O homem mais blindado E o campo do brilho tem que respeitar, viu? História o teme História o teme História o teme E aí? Repertório novo do teme Sucesso do Natanzinho Meu parceiro Diego Capalouca Que música é essa, meu filho? Quero ouvir Tô indo embora Na mar Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Te quero Te amo Pra porra Vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende Pelado 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 E aí? Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende Pelado 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 Meu parceiro E a gente se entende E a gente se entende E a gente se entende Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Vocês vai E quando eu vejo Eu já tô é nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende Pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu Mas eu sempre volto No seu corpo sua dor No seu corpo sua dor As melhores músicas A gente se entende Pelado 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 Que eu sou Verso Pelado Se 24 Eu sou Pelado Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei, que droga, com cervejo foda Com cervejo foda Viciei, que droga, com cervejo foda Com cervejo foda W.S. Águas Alô, parceiro Wesley Quer ser Diego? É igual Tamo junto, meu irmão História tem O foda é que eu sou louco Pela sua sapaneza Mas só me enxerga quando tá num quarto escuro Confesso, juro, não mais Caí nessa franqueza Mas se tiver aí eu zero todo Você foi só com a amude Era pra ser só transa Solta a voz Eu quero ouvir bem forte Agora vai! Eu vincei Com cervejo foda E aí? Viciei, que droga Com cervejo foda Com cervejo foda Com cervejo foda Viciei, que droga Com cervejo foda Com cervejo foda Viciei, que droga Com cervejo foda Com cervejo foda Com cervejo foda Meu parceiro Gordo Pituras De Campo do Brito Tamo junto, meu irmão Papá de Portes A loja que veste teme Se for sucesso Eu volto no repertório Tyson Mota O Vivo Itabaiana Bebê Parei, então peraí Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente E a culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê tem Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai rachar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer E aí? Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Tô vendo que sua caminha não faz negócio Mas seu corpo no meu sempre entra em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua caminha não faz negócio Dessa vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Quero ouvir, vai Eu juro nunca mais Olho na sua cara Alô, Jorge Prometo que sua caminha não faz negócio Quero ouvir Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que sua caminha não faz negócio Meu amigo Luciano Panificação Alana Tem que respeitar Bora o tempo Bora, faz as melhores músicas Vem, vem, vem Voriago Silva Os melhores jogadores Deus abençoe meu irmão O repertório mais gostoso do Brasil Ao vivo E eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você é o príncipe cantado Do contor de fadas que tu foi fazer Então não vem me dizer E aí? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou E aí? E aí? Meu parceiro Rafael C10 Fugiu teu irmão Parceiro Neguinho R10 Delogações tem que respeitar Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você é o príncipe cantado Do contor de fadas que tu foi fazer Já que era Nossa Senhora Aparecida Lopito História ou teme E aí? Acho que a nossa comunicação falhou Tu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou História ou teme História ou teme E aí? Acho que a nossa comunicação falhou Paredão merengue Alô Claudemir Charutinho de Itabaiana E aí? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Alô meu irmão Se for sucesso eu boto no repertório Sucesso da Maria Fernandes A minha intuição não falha é claro que não tava errado O beijo esfriou a cama congelou Se eu fui prioridade hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha é claro que não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor E aí? Vai Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Pergiado, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza É uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua frente mas eu sei que esse erro foi pensado planejado consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas suam, você sempre inocentemente inocente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta Mas as pernas suam, você sempre inocentemente Erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Estouro o tempo Os melhores solinhos, Tyson Mota Ao vivo no paredão Nerengue Alô meu parceiro Cláudio Emissão O melhor paredão de Itabaiana Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Veja, eu não tava lá na sua frente Mas eu sei que esse erro foi pensado Estouro o tempo E assim vai, vai A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga que te arrasta Mas a perna é sua Você sempre inocente, mexe inicente E sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você sempre inocente, mexe inicente E erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair E os melhores solinhos, vai, vai Academia M2 Fitness E a galera de Campo do Brito Meu parceiro Tonho Churrascaria 5 Irmãos Estouro tem E aí? Parceiro Tiago Original Arrocha Tiago, arrocha Alô, parinho Estouro tem Arrocha Tiago, as melhores músicas e arquivo No repertório mais gostoso do Brasil Estouro tem Meu parceiro Atos, são magníficos lanches Papá de Portes, a loja que investe o tem Meu parceiro Betinho Uber Pressão, tem que respeitar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se imprimir Um troco desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Dividido Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Dormindo em quartos Separados No tempo perdido Vem Daí são morta ao vivo Diretamente de Itabaiana Do Paredão Merengue Do Altebisson Estouro tem Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se prender Entrou com esse amor E fazer de conta que ninguém errou Nada acabou Começando outra vez Só quem sabe vai cantar Eu quero ouvir E aí Remédio pra desprezo E todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que tão com futuro ferido E nem quarto separado E aí Remédio pra desprezo Reclama Para os corações divididos E todo casal que se ama A rocha charutinha Tudo apaixonado É muito duro ferido O tempo perdido Se for sucesso Eu boto no repertório É somado, amigo Bora que essa é nossa, bebê Assim, ó Estouro tem Meu amigo Ivan da Gamboa Que música linda, meu irmão Estouro tem Estou pedindo aos anjos Que estejam enganados Já não me vejo mais Um brilho nesse seu olhar Me diz o porquê Se eu sempre estiver aqui Pra te ver dormir Pra ser o teu sol Te ver acordar Me diz o porquê Se tem um passo em falso Diz onde é que foi Mas aproveita pra mostrar Que nunca erra É uma quimera Se viver Se nunca errar Talvez no erro A gente aprenda A melhorar A melhorar Se tem um passo em falso Diz onde é que foi É uma quimera É uma quimera Se viver Se nunca errar Talvez no erro Talvez no erro A gente aprenda A melhorar Estouro tem Estouro tem Se tem um passo em falso 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 Diz onde é que foi Mas aproveita pra mostrar Que nunca errar Que nunca errar É uma quimera Se viver Se nunca errar Talvez no erro A gente aprenda A melhorar Meu parceiro Watson Magníficos lanches Tamo junto meu irmão Estouro tem As melhores músicas Alô Diego Cabalouca Essa é pra você Música não Um tiro de bazuca Estouro tem Meu parceiro Isaías História Meu parceiro Pezão Central das bebidas Marinhon História No termo Estou sozinho Sem você Do meu lado Sei que não é Destino Sem beijar Seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de dois corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Estão vivendo a fingir As vezes me perguntam O porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos e beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Quero ver vocês Coração batido De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz De você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido O repertório mais gostoso do Brasil Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos e beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração batido Lábios divididos De amor De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Que você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividindo As melhores músicas Música do meu amigo Gildão Marques Sucesso, nego As melhores músicas Estouro, teme Eu não sou capaz De esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Mas sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Sábade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você É só mais linda Que eu consegui escrever Tempo vai passar E eu esperarei Pra todo sempre Sempre em vida Eu te amarei E aí Meu parceiro Vitor Varedinha nobre Tamo junto, nego Estouro História Estouro teme É lapada de médium E aí Essa canção é sua Pra mim Consegue me ouvir Eu fiz essa canção Só pra você O repertório mais gostoso do Brasil Ao vivo, Itabaiana Alô, Claudemison Alô, Claudemison Alô, Claudemison Alô, Pinto Estouro teme Alô, Claudemison Você Nem perde seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente Compara seu ex comigo De repente Tomou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não Tá vendo outra legal Lembra quando perguntei Se tinha outro Alguém você negou Chegou a parte principal Você me traiu Levou um tempo E eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo E eu descobri Você não vale nada Então tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Será que tudo que cê faz Cê faz mal feito Meu parceiro e o chão cê desse Moral do Imbaí Paredinha Lucas mamãe Tamo junto irmão História teme Você começou a me tratar mal Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não Tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro Alguém você negou Chegou a parte E aí Você me traiu Você me traiu Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Me traiu Levou um tempo E eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu A rocha vem Seu plano era bom Era quase perfeito Era que tudo que cê faz Cê faz mal feito Tyson Mota A voz que apaixona O original Estouro teme E o parceiro Wilder do Paredão Alô Betinho Uva é pressão Estouro teme E aí O que adianta Eu te amo Se toda noite Ele te deixa só E vai dormir Nos braços dela E eu chorando Ao travesseiro Não sei se isso é falso amor E se a gosto Eu tomei com a dor Eu já tentei Mas antes Esqueço Então me faça Um favor Quando fizer amor Com ele fecha Os seus olhos Faz um favor Pra mim Quero que pense em mim Promete Pensa em mim Quando veja a boca dele Viaja em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete Pensa em mim Pensa em mim Meu amigo Felipe Loezer Papado em portes A loja que veste Teme O repertório Mais gostoso Do Brasil O que adianta Eu te amo Se a noite Ele te deixa só E vai dormir Nos braços dela E eu chorando Ao travesseiro Não sei se isso é falso Ao nosso amor Eu se acostumei Com a dor Eu já tentei Mas antes Esqueço Então faz os melhores Favos Assim ó Quando fizer amor Com ele fecha Os seus olhos Faz um favor Pra mim Promete Pensa em mim Quando veja a boca dele Viaja em pensamentos Pensa em mim Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete Pensa em mim Promete Pensa em mim Quando veja a boca dele Dyson Mota Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Valendo É É Primeira Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Agora Pensa em mim 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 Amém. 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 Amém.